Diretamente de Abidão Batista, claro que as soberanas do município também estão fazendo parte dessa abertura oficial que daqui a pouco se inicia. Tá tudo já preparado, vocês puderam conferir através da TV Tradição que a banda municipal já tá ali colocada. Teremos missa crioula, todo mundo muito bem piochado, as meninas aqui, a primeira princesa, a segunda princesa de Abidão Batista. Também vou dar uma palavrinha, porque, gurias, fomentar a cultura, independente da forma que ela for, se é tradicionalista ou não, sempre é muito bem-vindo, né, Stephanie? Seja bem-vinda à TV Tradição. O que é hoje representar o município de Abidão Batista? É uma honra incrível, porque todos nós que moramos em Abidão Batista, nós sentimos um orgulho imenso de poder estar numa cidade tão desenvolvida. Um município muito hospitaleiro, é muito bom. Bruna, vou ter que te fazer uma pergunta, inclusive pra Stephanie também. Vocês já participaram de algum CTG, já foram em algum baile, já tiveram alguma pilcha, já tiveram algum contato com a tradição gaúcha? Sim, eu fazia aula de dança gaúcha, mas aí como eu comecei a estudar de noite, eu tive que desistir, mas era muito bom e me dá vontade de dançar. Assim que eu escuto e vejo as pessoas dançando. Que bacana. E pra ti, Bruno, o que representa, pessoalmente mesmo, pra Bruna, menina, mulher, estar à frente de um município tão próspero e tão acolhedor como Abidão Batista? Representa muito orgulho, sabe? É uma felicidade imensa saber que as pessoas votaram em você, te escolheram porque você mereceu. É muito bom saber que você está sendo valorizada e que estão vendo o seu mérito, entende? Nossa, não tem palavras pra explicar como é. Tá. Stephanie, tomei me contando que vocês foram eleitas pra feira que aconteceu no mês de abril, né? Como é o nome dessa feira e qual é o trabalho de vocês agora até o próximo ano? A feira que aconteceu em abril era a primeira Expo Abidão, que foi realizada a festa do município juntamente com a exposição agropecuária. E a partir da feira, que foi o nosso objetivo principal da nossa escolha, nós teremos, então, eventos que nós participaremos, os eventos oficiais do município, como inaugurações. Nós sempre estamos recebendo as autoridades, representando o município e também quando somos convocadas em outras regiões visitantes. Bruna, me conta o que tem de bom Abidão Batista? É um lugar muito pacífico, as pessoas te tratam muito bem, sabe? Te acolhem. Eu adoro estar aqui, eu já morei em outros lugares e aqui é o que eu mais gosto. É isso aí, ó, a palavra de quem mora aqui. Realmente, nós visitantes tivemos essa nítida impressão, mesmo dessa cidade muito hospitaleira, pequenina no tamanho, mas grandiosa no capital humano, nos pensamentos, nas suas atitudes. Só pelo fato de estar, né, proporcionando este primeiro rodeio, já mostra o quanto o Abidão Batista é grande, pensa grande. E nós, gaúchos, de todas as querências, claro que agradecemos. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar que vocês se posicionem. Com certeza vocês têm destaque nessa abertura oficial. Muito obrigada. E você que está nos curtindo, ó, continua acompanhando ali os preparativos. Daqui a pouco mais, nós voltamos conversar aqui pela TV Tradição. Tchau, tchau.